E aí galera, como está? Beleza? No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês essa crossbow Que é uma crossbow modelo cobra de 80 libras, tá? O que tem de especial nessa balestra? O preço e a diversão, tá? Como ela funciona? Ela tem aqui o arco, a mira, são duas miras, tá? Com ajuste horizontal e vertical O que acontece de legal com ela? Por que ela é prática? Para armá-la, você simplesmente segura aqui Solta essa trava Puxa ela e pronto Ela está pronta para armar As flechas que vêm junto, tá? São essas flechas pequenininhas de plástico Mas você pode comprar também flechas maiores De alumínio, né? Ou de fibra de vidro, de carbono, que seja Até 13 polegadas Que fica mais ou menos aqui na frente, tá bom? Eu vou dar um tiro rapidamente Só para poder desarmar ela É o seguinte Vamos colocar ali Scully Scully Vem aqui Sai daí Sai daí, querida Sai da zona de tiro Vem, vem para cá Pronto Cachorro fora A gente simplesmente coloca a crossbow aqui Solta a trava de segurança, tá? Faz a mira Vou mirar pela câmera para vocês verem Como é que ela é precisa E está feito de espada Por incrível que pareça Ela é muito precisa E muito forte Essa chapa que eu estou atirando É uma chapa de EVA De aproximadamente 2 centímetros, né? Então assim Ela é muito forte Ela é muito divertida também O que é que eu vou fazer Para provar para vocês aqui, ó Olha só o tamanho dela Ela é um modelo pistola, né? Pistola crossbow Eu comprei essa daqui Antes de comprar a grande Porque eu estava com medo De comprar direto a de 150 E pensei Por que não, né? Vamos testar Ela está com graxinha Porque como ela estava Muito tempo parada Estava um pouco dura Então acabei Botando só para ela soltar E ela ficou muito boa, tá? O que é que eu posso falar sobre ela? Eu tenho ela Aproximadamente 10 anos Eu comprei Quando eu era bem Bem piazão ainda Comprei para conhecer Aí depois que eu peguei Gosto pela parada Eu acabei evoluindo E comprei a de 150 Que você já conhece bastante Tem muito vídeo sobre ela Então vamos mostrar aqui, tá? A fixação dela Como monta, né? Ela é o mesmo conceito Da grandona Tem o arco aqui Você alinha Coloca a travinha E aperta com uma allen Enquanto a isso Bem tranquilo, tá? A mira você simplesmente Aperta aqui na frente A corda em si Você coloca atrás Dessa pecinha de aço, né? Porque essa pecinha de aço É justamente o que você vai usar Para armar ela, né? Então é isso aí A grosso modo é isso, tá galera? O preço dela Fica em torno de 150 reais Essa aqui é a versão de 80 libras E ela atira Essas flechinhas originais aqui Eu vou fazer uns tiros agora Mostrando Eu já atirei De pertinho Vou dar mais um E vou dar uns tiros mais longos Para vocês verem, tá? Então vamos lá Beleza? Agora vamos andando mais longe Vamos efetuar um tiro A 20 metros Para vocês verem Como ela dispara Aqui dá aproximadamente 20 metros do alvo, tá? Então é o mesmo conceito A gente carrega ela Vamos lá Vocês vão ver talvez Mais legal Porque está um pouco de lado Vou ver a flecha ainda, tá? Ó Foi bem precisa Praticamente no mesmo lugar Que foi o segundo tiro, tá? Então ó Já carreguei ela de novo Vamos agora Um pouco mais longe, tá? Agora Eu vou Eu vou pegar mais uma flecha aqui Mais algumas, ó Beleza Vou mandar Mais uns passos aqui Eu estou aproximadamente Uns 25 metros agora, tá? Então vamos ver Como é que ela se comporta Uma coisa legal É que A mira não oscila muito Conforme a distância aumenta Vamos lá Vamos mais longe agora Enquanto isso Meu cachorro Brinca com uma latinha Vamos dar o último tiro daqui, tá? Aqui a gente está A uma distância De aproximadamente 30 30 metros 35 metros Talvez Então é o último tiro, tá? Filmando aí Espero que vocês consigam ver O tiro indo, tá? Ó Esse enterrou na grama Como vocês puderam ver Talvez Ele enterrou na grama Quer dizer que A 30 metros Ela não é tão precisa assim Porém A essa distância daqui Que eu diria que é uns Uns 25 Ela não acontece isso Vou mostrar pra vocês aqui Vamos lá Está mirando certinho Olha lá Precisa O que pode ter acontecido É que eu peguei uma flecha Um pouco empenada Isso aqui está retinho Vamos repetir a dose, tá? Vamos voltar aqui A uns 35 metros Porque eu já tirei com ela Na época Da distância do portão Olha aí só O portão está aqui Do portão até o lado A 40 metros E eu acertava na boa Né? Então eu vou mostrar pra vocês Está armada, tá? Ó Perfeito Eu só tenho que fazer Uma pequena compensação Tá? Só uma pequena compensação No tiro Pra que ela Acabe dando certo Então vamos lá Mais um tiro Só pra dúvida, tá? Fechou Então galera Vamos repará-la de novo Legal Uma crossbow Bem divertida Tá? Está aqui o nosso alvo Então Uma enterrou na grama Eu sei que Praticamente Quando enterra na grama É flecha perdida Não tem o que fazer Porque elas são pequenininhas, né? Mas ó Essas aqui Que pegaram no alvo Elas pegaram bem Inclusive A gente teve um Praticamente um Robin Hood Aqui Que acabou quebrando uma flecha Mas olhem O agrupamento Então assim O que que eu quero chegar Qual é a minha conclusão Você quer se divertir A tirar sem compromisso Cara É muito legal Ela funciona bem Inclusive tem gente Que eu achei bem interessante Até Que usa ela pra caçar esquilo Eu sei Não é nossa realidade A gente não tem Caça de esquilo Essas coisas assim Mas você pode muito bem Usar ela pra caçar Bichinhos pequenos Por exemplo Passarinho Coisas assim Não sei se você faz ou não Em opinião Em relação a se Ela é legal ou não Não importa muito Porque é igual de cada um Mas Você pode, tá? Animais pequenos Conseguem abater facilmente Ainda mais se você não pegar Essa flechinha porcadezinha Você pegar de alumínio mesmo Cara Ela é muito pesadinha Ela é muito precisa Essa Ela oscila Dependendo de como De como tá o vento Ou se ela tá levemente empenadinha Que nem acontece, né? Ela oscila um pouco Mas a grosso modo Queria dizer pra vocês então Que esse é um brinquedo Muito legal Se você tava pensando Em adquirir Da de presença de natal Agora que a gente tá Na época de natal É uma ideia legal E cara A única coisa que você tem que fazer É manter sempre o trilho lubrificado Pode ser uma leve camada De graxinha, tá? Uma graxa branca Que nem eu tô passando aqui E a cada Mais ou menos 200 tiros Eu diria Você tem que refazer o service Existem uns nós Bem específicos Que a gente faz aqui, né? Eu fiquei de fazer pra galera Talvez um dia eu faça Explicando como é que faço Mas Se você sempre manter o service Em dia A sua corda Ela dura muito tempo Beleza? Então pessoal A grosso modo é isso É um brinquedo bem legal Espero que tenham gostado Deixem seu like E se inscrevam no meu canal Beleza? Valeu povo Tchau Tchau